Salve galera aí do YouTube, que tá falando aqui é o Luluzinho. Eu vou fazer mais um vídeo aqui, ó. O Múcio tava pedindo pra fazer o vídeo do... Do shake da minha bike aqui, tipo, pra mostrar como que é. As peças e tudo, todo mundo tá pedindo, mano. Aí eu não faço, é uma preguiçosa, sou uma preguiçosa mesmo. Ah, mas eu tô fazendo aqui pra vocês, entendeu? Ah, então, vou mostrar agora, ó. O quadro... Tem muitas pessoas que conhecem esse quadro, mas, tipo, só eu uso mesmo. O mais conhecido por mim é esse quadro aqui, ó. Giz Rally. Ó, é um Giz, ó. Giz Rally. Usa. Porque aqui tá bugado mesmo, tá rascado mesmo. Seis anos essa bike, cê é louco. Ó. Vmax. Pinomax, atrás. Na frente eu coloquei um Kenda mesmo, normal. Um Garfo normal mesmo. Não, esse Garfo não é tão normal não, porque eu paguei sem conto nele. O cara falou que é bom. Essa coisa badarosca aqui, paguei de qualquer baque. A mesinha da caveirinha. Guidão de 150 com espuminha. V-break da Shimano. Do Shimano. Cubo da Shimano também. Vocês veem, é da Shimano também. Os dois cubos. Pé de vela. Pé de vela também é da Shimano. Aqui, o banco de bobilhete. Uma luzinha. Uma garupeira, né? Uma garupeira normal. Simples, porque eu coloquei esse adesivo mesmo. Esse adesivo aí. Aí aqui, eu vou te mostrar. Muitos estavam pedindo esse... Pra eu fazer um vídeo, né? De como prender o seu banco. Na garupeira, né? Na garupa. Muitos falam... Ah, eu não sei que nome que vocês falam desse merda aqui não. Mas pra mim é garupa. Aí, ó. Forga gato, ó, gente. Dois forga gato de cada lado, ó. Quatro, ó. Tá vendo? Deixa atenção. Aí, ó. De boa? É isso aí, pessoal. Mostrando a bike aí. Me licota essa bike aí. Quem me conhece desde o começo sabe como eu passei. Pra gravar, pra... Pra ter essa bike aí. Fazendo as manobras. Muitos conhecem meus vídeos lá em... Lá faz tempo mesmo. Tipo, o primeiro vídeo lá de Suzano, lá. Segundo encontro. Até esqueci, mano. Tem um vídeo tão antigo que é, mano. Aí me conheceram tudo por lá, mano. Quem me conhece já sabe como é essa bike aqui. Quem andou também. Achou show. Até os moleque falam que eu dou... Dá grau nessa bike aqui, mano. Parece que a bike dá grau sozinha. Porque parece que tá ali da estrada do grau mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Fazendo esse vídeo aí da hora. Gravando aqui com o Vinícius. Dá o salve, Vinícius. E aí... Aí, o moleque da hora. É isso aí, pessoal. Dá um like lá. Rapidão. Me ajuda aí rapidinho. Se inscreve ali no canal aí. Que é isso aí. Fiz um vídeo aí pra vocês aí. Que tá pedindo aí. Os inscritos. É nóis. Falou.